Você agora vai saber, você empreendedor agora com o meu amigo Tiago Jesus, você quer montar o seu negócio? Tá com dificuldade, não sabe o que quer? Tá com dúvida? Veja agora com o Tiago Jesus aí, ele que dá aquela dica pra você que quer começar a sua vida com um pequeno negócio ou um grande negócio. Vem de lá! Olá pessoal, muito boa tarde empreendedores, olha eu aqui de novo trazendo algumas informações, dicas e orientações. Meu nome é Tiago Jesus, sou orientador empresarial e de carreiras e estou aqui à sua disposição. Hoje vamos falar sobre comprometimento. Pessoal, é necessário que você tenha comprometimento em tudo que você propõe, se propõe a fazer. É claro, se você se propôs a fazer algo, é interessante que você faça e faça bem feito. E para isso você precisa ser comprometido ao horário, a qualidade do produto ou serviço que você está fornecendo para o teu cliente. Se você não é um empreendedor de negócios, mas é um empreendedor de carreira, então você precisa ser comprometido com os seus estudos, por exemplo. Então não adianta ter uma ideia boa, colocá-la em prática, planejar e não ser comprometido com esse negócio, com essa ideia. Então pessoal, comprometimento é essencial para chegar ao sucesso. Beleza? Beleza? Tamo junto. Força, foco e fé. É com você, Vareta. Jesus aí, o homem que dá aquela dica importante para você que quer montar o seu negócio, né? Principalmente muita gente que está desempregado, aí tem dúvida, muita gente que está começando na informalidade. Daí surge uma empresa, na informalidade dessa surge uma boa empresa. Então tenha dica aí com o Tiago Jesus, tá bom? Tchau. Tchau.